E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente zerou Shadow Warrior 3, né? Então, eu tô trazendo aqui agora o Realm 2 Total War, mano. Eu tava muito afim de jogar esse jogo. Esse que é um dos jogos de Total War, na minha opinião, um dos melhores Total Wars que existe. É o Realm 2. Ele é o mais completinho, grande pra caralho. Ele é mal balanceado, eu diria. Tem umas coisas no jogo que me incomodam, tipo algumas unidades, mas eu não tô preocupado com isso. Vamos tá jogando aqui a campanha... Grande Campanha, normal. Não vou tá fazendo prólogo nenhum. Pô, a gente faz o prólogo. E aí? Vamos fazer o prólogo, vai? Prólogo é interessante. Tem três coisas aqui. Cerco de Capua. Ah, tutorialzinho. Não vou fazer tutorial porra nenhuma, não. Vambora. Vamos começar uma grande campanha aqui. Eu vou tá jogando de Roma mesmo. Hum... Casa de Júlia é boa contra Bárbaros, caso a gente vá subir pras regiões de Bárbaros. Isso seria interessante. Hum... Casa de Júnia... É... Rica. Da Ordem Pública. Casa de Júnia... Casa de Júnia... Cara... Sinceramente... Eu vou tá jogando no normal, tá? Eu não sou expert em Total War. Eu prefiro jogar no normal. Sinceramente, mano... Eu acho que a casa de Cornélia é a melhor. Esse... É... Diminuir o custo de exércitos auxiliares é a melhor coisa que tem, mano. Eu acho que eu vou... Ou eu vou com a casa de... De Júlia. Eu vou pegar a casa de Júlia porque dá mais dano em Bárbaro. E faz um tempão que eu não jogo esse jogo. Vamos... Então vamos lá. Vamos dar início à campanha. Cara, que vontade de jogar Total War, mano. Eu não consigo ficar sem Total War. É que nem crack. É que nem droga. Eu fico sem jogar Total War um tempo e eu tenho que baixar um Total War pra jogar. Eu não consigo, não. O jogo não tem legendas em PT-BR, mas não tem problema. Total War Rome 2 tem um mapa gigantesco, galera. Acho que é o que tem mais facções de todos os Total Wars. Não, não. Na verdade, o Warhammer deve ter mais do que o Romer, né? Warhammer 2 e... Warhammer 2, né? Porque o... O 2 é nada mais, nada menos do que a junção do 1 com o 2, né? Você está em guerra com a Liga Etruscana. Marcha no norte e capta seus territórios. Isso vai permitir você consolidar a Itália e garantir a segurança do Romer. Você deve fazer guerra se você espera extender seu domínio. Siracusa e Carthage estão em território em Magna Grécia. Então, o conflito com eles é inevitável se você deseja expandir pelo Mediterrâneo. Se não, eles podem provar de um alívio contra a Itrúria ou as tribos gaúlicas do norte. Vem o que pode, a Roma vai triunfar. Beleza, mano. A gente tem que começar expandindo aqui pra cima. Vamos lá. Complete o controle de duas províncias. Ok. Ou por controle militar ou... Através do... Através de estado cliente. Ah, controle militar, né? A gente tem navio... O Romer já começa com os navios aqui, né? A gente está em guerra com a Liga Etrusca. A gente tem que subir aqui. Vamos olhar aqui a diplomacia. Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo isso aqui, mano. Cala a boca. Beleza. A gente está em... Mais ou menos com esses caras aqui. Eles meio que odeiam a gente. Atenas... Menos 5% por aversão cultural. Cartago odeia a gente. Épirus odeia. A gente está em guerra com a Liga Etrusca. Beleza. Eles só estão em guerra com a gente. Ok. Unreliable. A gente vai destruir eles então, mano. Beleza. É aqui que a gente começa. A gente tem um agente. Eu não gosto muito... Eu não gosto muito de espião, galera. Eu vou mandar o nosso espião pra cá. Pra ver a movimentação inimiga aqui. Mas eu, sinceramente, não curto muito usar espiões em... Em Rome, em Shogun. Eu acho meio merda. Tem um exército... Cala a boca, porra. Tem um exército... Cadê o Advisor? Tem como diminuir? Suppressed Device. Pronto. Tem um cara bem aqui. Ele tem algumas unidades, mais ou menos. Tem um dos... Noble Cavalry. Beleza. Nosso exército do começo aqui é muito forte. Tem bastante Velites. Leves. Astari. Ok. Vamos dar uma olhada no nosso seitório. A gente tem um exército aqui. Vou colocar ele dentro da cidade pra dar ordem pública. Mais quatro. Beleza. Brundiz e um Cossetia. Eu não vou expandir pra cá pra baixo tão cedo, cara. Vamos pegar a árvore de tecnologia. Tecnologia civil acho que é a melhor aqui. Vamos pegar a tecnologia civil. Depois a gente pega a militar. Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo um Total War, mano. Vamos lá. Roma. O que eu posso construir? Esse jogo aqui, tu não pode deixar as coisas sem construir, senão vira favela. Ah, não. Mas é só se eu expandir. Beleza. Deixa eu... You can create new constructions. Beleza. Tá, não. Vamos dar upgrade no que a gente já tem. Ordem pública. Porto. O porto seria interessante, né? Em Neapolis. Ou a gente dá upgrade no negócio de Oliva. Putz, eu sinceramente não tô ligado. Faz um tempo que eu não jogo. Vamos atacar aqui. Vamos ver o nosso objetivo. Beleza. Controlar duas províncias. Magna Grécia e Itália. A gente tem que dominar essas províncias aqui. Ok. Vambora. GG. Nossa primeira batalha. Ih, mano. O cara não vai ter nem chance. Vamos observar a batalha, velho. Quer dizer, vamos lutar ela com a nossa primeira batalha. Vamos lutar. Eu vou estar jogando de Roma, galera, né? Nessa... Nesse vídeo aqui. Mas é provável que eu crie outras... Jogue com outras facções também. Neblina. Vamos esperar. Eu quero um dia limpo, porra. E aí? Aê, dry. Beleza. Seco. GG, mano. Bom, seguinte. Esses caras tão fodidos, mano. Nosso general vai ficar aqui. Eu não vou nem usar ele. Ahn... Vou colocar você aqui. Colocar você aqui. Os merdinhas vão tudo na frente. Nosso exército vai esmagar os caras. Um grupo. Beleza. Vai pra frente. Nossa, tadinho dos caras, mano. Não vão ter a menor chance. Vamos ver. Nossa, que foda, mano. Como é que eu tirava a HUD, que eu esqueci? Tinha uma opção pra tirar o... A interface pra poder tirar foto. Agora já era. Ah, tá. Cinematic Mode. Vambora. Você tem ordem, senhor. Eles não vão atacar a gente, que eles estão em desvantagem. Galera, se vocês ouvirem de fundo um ventilador, é porque... Tá calor aqui e eu jogo só com o ventilador. Beleza, então? Então, se você ouvir um ventiladorzão aí, comenta aí. Vamos pra cá, pra frente. Vamos avançar. O inimigo não vai vir pra cima. Eu conheço esses caras. É, por que que eles desapareceram pra gente? Vamos lá. Nossa, vamos ver as unidades. Não, porra. Sai do meio do mato, porra. Cadê você? Aê. Bastarte. Bastarte. Essa é a unidade básica que a gente tem em Roma, né? Muito foda, mano. Se eu lembrar como é que tira a print. Se eu lembrar como é que tira a print. Não tem como, mano. A gente aperta o espaço pra... Pra ter controle manual, não consegue. Beleza, bora avançar. Vamos avançar pra cá. Cara, não vão ter a menor chance. Vamos recuar pra cá. Eu nem devia ter lutado essa batalha. De tão rápido que vai ser isso aqui. Vai lá. Vai lá. Opa. Nossa, vão tomar. Esses esquermichas vão tudo tomar. Bastarte. Uma águia passando. Caralho, mano. Cala a boca. E você pra cá. Vou cercar os caras. Vou cercar os caras. Bastarte. Vos ordens. Víctor. Vou charjar. Beleza. Vou botar o nosso general pra bufar os caras. Nossa. É, eles já engajaram aqui o combate. Atira aqui. Atira no general inimigo. Atira aqui também. Mete lança nesses caras aqui. Nossa. Tá morrendo tudo. Já, já. Eles vão fugir. Vão fugir. Tá fugindo. GG. Atirando o general inimigo. Beleza, ele vai charjar a gente. Charja ele também. Ah, morreu. O general inimigo morreu. Caralho. Cadê? Só acabou. GG. Vitória decisiva. É, nossos velites mataram pra caralho aqui, ó. 33, 43, 23, 20, 14. Nosso triário aqui matou 55, 42. Matou bastante. Todo mundo matou bastante. As unidades dos caras eram bem merdinhas. A batalha durou 8 minutos, mano. Exército do cara também era uma merda. Acho que a gente consegue invadir a cidade. Cala a boca. Beleza. Eu vou liberar os cativos, porque eu preciso de dinheiro, né? Opa, nosso general pode nível. Cadê? Cala a boca. O que ele ganhou? Qual são os traits dele? Ele é generoso. Menos taxa nas províncias. Mais autoridade. Ele é um líder. Ele é um dictator. Dictador. Ordem pública. Olha. Menos custo nas unidades. Mais taxação. Isso é um trait bom. Uma esposa com a língua ácida. Ele tem menos autoridade. Caramba, a esposa dele. Tá, vamos ver o que a gente pode pegar aqui. Eu acho que eu vou pegar estrategista, cara. Ou comandante. Eu, sinceramente, faz um tempo que eu não jogo. Anzelo. Guerreiro. Eu vou pegar estrategista. Estrategista. Cala a boca. Estrategista me permite andar mais longe, né? Tá, vamos lá. A gente já pode tomar essa cidade aqui. Tá, seguinte. Só tem camponês aqui, mano. Nessa cidade. Só tem camponês aqui. Ih, eu vou dar... Na real. Eu vou lutar, vai. Eu vou lutar pra gente ver a batalha na cidade. Ah, não vai ser na cidade. Vai ser no campo aberto. Vai ser muito mais... Vai ser muito mais fácil do que eu pensava. Chuva? Não. Passar. Seco. Vambora. Tá bom. Seguinte. Ah, essa formação tá perfeita. Take time to explore the battle user interface. Tá, eu vou usar. Cala a boca. Eu vou usar o terreno, meu favor. Usar o terreno aqui a meu favor. Vai ser muito melhor. Muito mais vantajoso. Faz uma linha aqui. Bota você aqui do lado. Você aqui, que eu quero flanquear. Tem aqui, general. Fica aqui. Meu Deus, os camponeses, mano. Tadinho dos caras. Olha isso. Tudo com a faquinha na mão, mano. O cara é careca. O cara é brocha ainda, velho. Aí, fodeu. Não tem nada a perder, né? O homem careca, ele não tem mais nada a perder. Aí, ele luta em guerras. É isso aí, mano. Pessoas carecas, ó. Cuidado, vocês podem acabar virando soldado do Império Romano. Opa. Eles já tão vindo pra cima? Vamos marchar. Marchar pra cima deles. Ficar aqui no canto do mato. Ficar aqui. Vamos cercar os caras. Vamos ver o nosso general, que eu até agora não vi. Ai, que general. Cadê o general? Onde é que ele tá? Cadê o general, mano? Ah, o general tá aqui atrás. Provavelmente, né? Esse aqui é o general. Por causa da bandeirinha em cima dele, né? Beleza. Ah, bate flechada, caralho. Vamos pra cima. A cavalaria corre. Nem adianta ir pra cima dela. Nossa, eles tão vindo pra cima. Ah, a cavalaria vai arregaçar os meus soldados aqui. Beleza. Beleza, a gente mata eles antes. Ah, a gente mata eles antes. Tá, quem tá recuando é o pessoal que tomou charge de cavalaria. Não tem problema, não. Eles ficam correndo, mano. Vamos tacar a lança pelas costas dos caras aqui. Vamos botar o nosso general pra ir pra cima. Cadê o general inimigo? Tá fugindo, filho da puta. Olha lá, mano. Uma das nossas unidades já usou toda a sua amunição. Beleza, a gente usou... Acabou. Porra, o general não tá indo. Agora vai. Ataque! Por glória! Grave romano, para um homem. Vamos perseguir esses caras aqui até o inferno. Beleza. Nosso general vai pra cima, vai acabar aqui. Uma das nossas unidades já usou toda a sua amunição. Que maldito é isso? Acabou. A gente não matou o general dos caras. Vai pra cima. Falta dois. Falta quatro. Os caras estão fugindo até agora da gente. Eles vão embora. O game é o controle de velocidade. Ah, falou. Acabou. Acabou. Vamos lá. Uma das nossas unidades já usou toda a sua amunição. Olha esse cara correndo pra cá, mano. Olha a merda, cara. A gente não chega antes. Ele vai fugir antes. Ele vai fugir. Fugiu. Acabou. Aê. Matamos alguns deles. Cara, o general matou 54, o general inimigo. Olha a merda, cara. Ele quase dizimou uma tropa nossa. Porque a gente ficou descuidado no canto. Caramba. Quase dizimou todo mundo. Essa batalha durou menos tempo e a gente perdeu mais gente do que aquela outra que a gente demorou pra lutar. Boa trabalho. A sétilha está agora sob seu controle. Beleza. GG. Captura. Cala a boca. A gente ocupou. Agora esse... Cala a boca. Agora esse negócio de vinho é nosso. A gente pode dar um upgrade aqui. Como é que está a nossa comida? A gente precisa de comida, né? Eu acho que eu vou fazer um porto. Menos um de comida. Eu acho que um porto de pesca é melhor pra comida. Vou fazer isso. E... Santuário. Qual deus é o melhor, sinceramente? O de guerra, ele pede comida. Todos pedem comida? Não. Esse aqui é de ordem pública. Beleza. Cara, eu vou fazer o de Netuno. Ou eu não faço nenhum por enquanto? Deixa eu ver aqui. Oliva. Oliva é muito bom, mano. Fazer... Azeite, no caso, né? Mas deixa eu ver aqui o negócio do vinho. Sinceramente. Vinho dá muito mais dinheiro. Agora eu estou em dúvida. Eu posso fazer uma colônia civil? Uma colônia militar. Em Roma. Acho que uma colônia civil é melhor. Já dou logo um upgrade aqui. VG. Acabou o nosso dinheiro, mas... Tamo bem. Eu não vou dar upgrade em nenhuma dessas... Desses santuários aqui ainda não. Nosso navio... Acho que não tem... Não tem muito o que fazer aqui. Esses caras tem guarnição aqui, mano. Nesse lugar aqui. Eu não vou conseguir dominar isso aqui. Os caras tem dois navios. Eles tem... Seis unidades aqui. Acho que é melhor deixar do jeito que está, então. Tá. Vai faltar um lugar. Ariminum aqui em cima, né? Para a gente dominar. Essa cidade portuária aqui. E a gente vai ter tomado essa província aqui. A gente vai completar esse primeiro objetivo aqui. Que é completar duas províncias. Cala a boca. Vamos passar agora. E como eu tinha escolhido, eu escolhi a casa de Júlia, não foi? Deixa eu ver se tem como ver aqui. A casa de Júlia. Beleza. Então, como eu escolhi a casa de Júlia, eu vou expandir para cima. Para derrotar os bárbaros. Beleza. Vamos só passar o turno, então. Na real, peraí. Unassigned Tradition. Como assim? Como assim? Tradição? Entendi. O que estava escrito ali? Legio 2? Não, pera. Legio 1. Ah, tá. Eu não adicionei ponto, né? Tradição. Beleza. Engenheiros... Não. Ah. Guerreiros formidáveis, vai. Pronto. Essa tradição aqui tá boa. Vamos só passar. Dá pra recrutar tropa aqui? Hum, acho que é tudo auxiliar, não é? Acho que eu vou recrutar dois Rorari. Pra proteger os flancos de cavalaria. Rorari precisa de bons lutadores. Pronto, vambora. Nossa, é muita facção, mano. Puta que pariu. Eu tinha me esquecido que o Rorari 2 é o Warhammer dos jogos de história, né? Porque o Warhammer é fantasia, né? Então, o que não falta é facção, é raça. Aqui, mano? Puta merda. Nesse período das... Ih, caralho. Nosso agente foi visto. Tá, não tem problema. Nosso agente ser visto, não tem problema. Tá, seguinte. Eu vou continuar investindo em infraestrutura, mano. É, o vinho... Se eu investir no nível 2, a guarnição fica mais forte. Então, acho que é melhor focar aqui. E pegar... Oliva. GG. Dá pra eu caminhar até aqui? Não, mas dá pra vir por aqui por trás. Vambora. Vambora. Próximo turno a gente invade esse lugar aqui. Eu vou tá movendo o meu agente pra cá pra cima agora. Beleza. Batavium. Ah, aqui já são os gauleses. Aqui já são gauleses as unidades. Spear Noble, Levi Freeman. Beleza. Vamos vir pra cá. Nossa, aqui já tem umas facções bem fodidas, mano. Caralho. Beleza. Tá, vamos só... Vamos só passar que a gente não consegue atacar esse lugar aqui nesse turno aqui. Só passar. Galera, quem estiver assistindo, mete aquele likezão e comenta, tá? O que você acha de Total War? Já conhece? Pra mim, o Romy, Shogun 2, Atila... Warhammer 2 é legal pra caralho. O Three Kingdoms eu joguei ele no canal aí durante um tempo. Mas o Three Kingdoms, ele... Cala a boca. O Three Kingdoms, ele... Eu, sinceramente, eu esperava mais dele. Não achei o jogo ruim, não, mas esperava mais. Tá, vamos pegar aqui. O que pariu? É, eu tô afim de pegar... Deixa eu ver. Dignatário? Não. Infraestrutura, mano. Tax labor. Vamos pegar isso aqui. Na real... Crescimento, indústria, estádio, um aqueduto. Vamos pegar isso aqui? Vamos pegar isso aqui de baixo? Os dois aqui. Para recrutar unidades melhores, romanas... Deixa eu ver aqui. Essa linha aqui é auxiliar. Essa linha aqui é legionária. Beleza. Pra recrutar legionários, eu preciso disso aqui. Eu vou pegar isso aqui. Vou pegar isso aqui rápido. Eu ia pegar o daqui de infraestrutura, mas o daqui é... É o mais importante. Na real, não. Então, eu vou pegar o de infraestrutura primeiro. Depois a gente pega recrutamento. Não é tão importante quanto parece, não. O templo... Comércio marítimo... Cara, sinceramente... Eu não sei qual o melhor templo para começar. Talvez o de Marte? Então, riqueza gerada por escravos... Influência... Basílica de Minerva... Romanização... Dinheiro por cultura... Eu acho que esse é o melhor. Porque esse aqui é o que vai combar com o perk da causa de Júlia. Que é o que a gente escolheu. Beleza. A gente perde um de comida, mas a gente pega. Não tem problema. Vambora. Esse exército aqui, mano... Ah, tem esse lugar aqui. Cossentia. Vamos lá. Vilarejo. Mercado. Civil. Fazenda. Acho que é melhor não investir em nada aqui desse lado aqui primeiro. Sinceramente. A gente não sabe a merda que vai dar. A gente pode perder tudo do nada. Então, só deixa esse exército pequenininho aqui protegendo lugares. Já tem guarnição aqui. Tem guarnição aqui. Beleza. Nosso barquinho. Vamos andar ele pra cá. Isso aqui é a nossa rota comercial. Eu poderia... Roubar a rota comercial dos inimigos. Mas eu vou estar prejudicando a Massilia. Ou Massalia. Que tá aqui em cima. Eu quero ter boas relações com eles. Vou prejudicar não. Vamos invadir a cidade. Um exército muito grande. Cala a boca. Cara, tem um exército grande. Tem navios que vão chegar. Vamos atacar. Beleza. Não vai ser difícil. Mas se a gente fizer merda, a gente pode perder a unidade de bobeira. Beleza. Seco. Bora. Clima tá bom. GG. Cara. Eu posso atacar por aqui e ir direto lá, não é? Acho que eu vou fazer isso, mano. Vamos lá. Meu general aqui. Nossa, tá bugado aqui o solo. O solo é bugado aqui, tá. Vambora. E o resto do exército, sinceramente, vai todo mundo por aqui mesmo. Foda-se. Cala a boca. Vai pra frente aqui. Vai pra frente aqui. Os navios inimigos estão chegando ali, ó. Vamos lá. A gente vai chegar aqui. Prontos e esperando. Vai, ataca. Ataca, 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 ataca. A melhor coisa que a gente faz aqui é recuar. Recua. Deixa o soldado pra você pra cá. Cara, eu vou tomar o centro da cidade aqui. Eu vou tomar o centro da cidade. Com essa unidade aqui. Vamos vir aqui com o nosso general. Na real, não. Vamos só lutar mesmo. Meu Deus, agarrou. Os caras agarraram aqui no meio. Agora vai ficar, mano. Se foda. Vamos lá. Nossos Spearmen vão atacar aqui. Mas esse charge vai ser fudido, hein? Ah, esse cara tá correndo. Beleza, general. Deu tudo certo no fim das contas. Acabou. GG, mano. Não precisei nem pensar muito aqui. Montei mó estratégia brilhante pra tomar o centro da cidade ali. Nem precisei. Os caras dizimaram todo mundo. Toma. Ah, é meu, otário. Vamos ocupar. Cala a boca. GG, mano. Província é nossa agora. Cadê? Detalhes. Objetivos. Nós temos uma província. Ah, uma de duas. Itália é nossa. Agora a gente tem que tomar a Magna Grécia. Ia pra cá. Agora, como a gente vai fazer isso? Acho que a gente só vai fazer isso mais pra frente no jogo. O certo seria atacar os bárbaros mais pra cima. Bom, é isso, mano. Cadê? Ah, Arminum. Acho que a melhor coisa que a gente faz aqui é uma colônia. É um mercado. É um mercado que a gente precisa de dinheirinho, mano. Depois a gente melhora o porto. Aqui eu não vou dar upgrade de nada. Por enquanto eu vou esperar. Vamos passar mais um turno que a gente constrói o porto. Fica com comida. Constrói aqui a colônia civil em Roma. Espera, a gente tem upgrade pra dar no general. Cala a boca. Rasta, mas moral... Ah, a gente ganhou lança aqui. Beleza. Bom, vamos pegar aqui, mano. Navegador. Não. Tactician. Tactician permite que a gente ande mais na campanha. A gente ganha mais movimentação. Isso é bom. Vamos passar, vai. Ah, tá. A gente tem que botar um edito na província. Romanização. Não. Riqueza dos prédios. Não. Bread and Games. Comida e ordem pública. Não. Vamos botar Tax Harvest. Vamos pegar mais dinheiro. Bread and Games. Menos 10. Menos 10. Menos 10. Ah. Bread and Games é melhor. Ordem pública. Vamos embora. Bread and Games, pra quem não sabe, galera. É futebol. GG. Nossa primeira província capturada. Nossa, quanta facção. Meu Deus do céu. Tem muita facção, cara. Faz um tempo que eu não jogo isso, cara. Fico impressionado. Cala a boca. Beleza. Construímos o porto. A colônia civil. O edito. Beleza. Aqui tá... Aqui vai mudar. Tá menos 6. Mas vai mudar pra mais... Vai mudar pra 17 no próximo turno. Não tem problema. Aqui tá tudo bem. Aqui no canto. Acho que eu poderia investir aqui agora, né? Fazer uma colônia aqui. Ou não? Não faço nada aqui. Mais 9 de comida. Cara, isso é muita comida, cara. Puta merda. Tá, vou fazer um porto comercial aqui. Militar. Chipro. Não. Porto comercial aqui. Riqueza de comércio marítimo. GG. Faz um porto comercial aqui. Que bom, galera. Ou a gente passa... Vamos ver as unidades que dá pra recrutar. Nossa, tem unidade merda. Dá pra dar upgrade? Não dá pra dar upgrade ainda. Não é possível. Como é que tá a pesquisa aqui? Beleza? Próximo turno a gente vai conseguir pegar mais dinheirinho e crescimento. Deixa eu ver quanto tempo já deu, galera. É, mano. Vamos passar mais um turno aqui. Pra terminar umas paradas aqui. Umas construções, pesquisa. Aí a gente espera... A gente passa no... A gente encerra. Ligúria e Massália fizeram paz uma com a outra. Nossa pesquisa completou. Um filho nosso nasceu. Olha! Ih, uma praga, mano. Beleza. Tem uma praga atingindo um navio inimigo. Contato deverá ser evitado. Beleza. Tá, tem um navio de cartágua aqui. Então a gente tem que ficar longe desse navio, mano. Beleza. A população é encorajada. Deu tudo certo no fim das contas. Beleza. Bom, a gente tá com um bom dinheiro aqui. O que a gente pode fazer? Vamos mudar a pesquisa. Ser forma de suplementos. Bom, é isso, galera. O que eu posso construir aqui no lugar aqui? Uma mina? Uma vila? Acho que uma mina aumenta a riqueza de indústria, não é? Isso aqui aumenta a indústria também, se eu não me engano. Comércio local. Não, isso aqui é comércio local. Isso aqui. Vila. Trader. Acho que eu vou construir um trader aqui. Isso aqui aumenta a comércio local. Peixe. Botar nível 3? Não, não precisa botar nível 3, não. Vamos vir aqui. Suburbian. Um fórum público? Sinceramente. Poliseu. Eu acho que isso aqui seria interessante. Ordem pública e comércio local. Indústria. Riqueza de todas as fontes. Eu acho que eu vou dar upgrade nisso aqui, mano. Riqueza de indústria? Ou eu foco em ordem pública? Primeiro eu vou focar em dinheiro, vai. Depois eu foco nas outras coisas. Fishmonger eu não vou pegar, não. Deixa aqui nível 2, depois a gente vê. Vamos dar uma olhada desse lado aqui. Que tipo de vila é uma vila civil? Ordem pública? Comércio? Acho que é melhor fazer um porto aqui, não é? Não tem como. Droga. Tá, mas agora que a gente já fez aqui, é melhor a gente só construir as coisas. Tá, vamos fazer uma vila de fazendeiros? Pronto, acabou. Acabou o nosso dinheiro. E acabou o vídeo, galera. Beleza? Eu vou encerrar por aqui. Esse foi o nosso primeiro episódio de Rome 2 Total War. Eu vou continuar essa série aí no canal, talvez, todo dia. Ou, sei lá. Esporadicamente, postando alguns por dia. Um ou outro. Vamos vir pra cá pra cima com o nosso espiãozinho? Olha, encontramos duas facções. Helvet, Riot. Bom, galera, é isso, mano. Beleza? Então, esse foi um vídeo de Rome 2 Total War. Começo da nossa série aqui. Mete aquele likezão aí e se inscreve no canal aí. Beleza? Então, falou.